Música Salve galera, tô Clássico da Latinária com mais um vídeo aqui para o canal de um tal Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês informações aqui da atualização E eu vou comprar o passe aqui Pra falar a verdade, eu já comprei o passe, tá galera? Que eu tô jogando na versão aqui da Steam, tá? E eu não consigo estar adicionando o cartão da Steam, né? Então eu baixo o jogo lá na emuladora de celular, tá? E compro o passe aí com gift card, né? Eu quero mostrar para vocês todas as recompensas Explicar um pouquinho aí sobre a experiência que eu tive no primeiro passe, tá galera? E descontos, isso mesmo Tem um cartão que você ganha bastante descontos aí, certo? E novas missões aqui também que liberou, né galera? Essa bancada aqui de genética, tá? E parece que tem um novo drone também Para a gente poder estar utilizando aí, beleza? Então já deixa o likezão aí, tá? Para fortalecer de início aí E outra, se você está jogando aí Pretende jogar juntos Bullet Dark, tá? A campanha aí, tá? Servidor 1008, tá? Uma hora vai liberar o servidor aí Ele está fechado, tá? Galera, já atingiu a quantidade máxima de pessoas Para poder estar jogando nesse servidor Mas eu acredito que mais para frente Vai liberar novas vagas, beleza? Galera, a primeira coisa aqui A gente vai vir nessa bancada aqui de construções, tá? A gente vai vir aqui em produção E tem essa nova bancada aqui, tá? A bancada de genética Eu vou mostrar para vocês aí Onde que a gente faz Para a gente poder estar ganhando É... Recoletando esses itens Vou até fazer um vídeo separado Mano, eu vou mostrar aqui agora para vocês Mas o farm Cada cantinho que eu fui, tá? Qual que é os melhores locais aí Que pelo menos eu encontrei Para poder estar farmando muito Mas muito mesmo, beleza? Então vamos lá que tem as missões aqui, ó Para a gente poder estar fazendo E eu vou mostrar já para vocês aqui As recompensas do passe A gente vai criar Clicar aqui, galera E tá vendo, ó Missões do Recruta do Drone Tutorial E tem as missões de genéticas, tá? E várias outras missões aqui Para a gente poder estar fazendo também Nossa Senhora Beleza? É... E a gente vai fazer essas missões aqui Porque precisa Ter elas aí, tá? É... Vamos clicar aqui agora do passe Que eu vou ficar olhando para a minha câmera direto Para ver se está normal, tá? Então eu já completei aqui Até o level... Até o level 13, né? Eu já peguei as recompensas grátis E agora eu vou receber aí As recompensas do Premium Cara, isso vale muito a pena O passe anterior Eu peguei todas as recompensas aqui A gente vai liberando, tá? Ter os limites aí Para a gente poder estar pegando Isso daqui, tá? Beleza? Essas caixas ajudam demais Esse daqui eu não vou adquirir isso não, tá? É para ganhar Pelo que eu entendi aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó Tá vendo? Partículas Tá, 1500 de prata Tá, pacote de retorno ali, né? A gente obtém ali E ainda tem mais algumas outras coisas exclusivas Que a gente pode estar ganhando Mas custa esse cartãozinho Eu estou guardando ele para gastar com outras coisas Tá, galera? Beleza? Esse aqui vai ajudar bastante A gente também, tá? Certo? E essas são as recompensas A gente ganha isso daqui, ó Que a gente pode estar recebendo todo dia, tá? Sem prata Se é um pouquinho mais, tudo bem, né, galera? E vamos recolher aí Todas as recompensas Deste novo passe, tá, galera? Disponíveis até então, né? Deixa eu abrir essa Deve estar aparecendo aqui atrás Das minhas câmeras As recompensas, né? Beleza? E vamos pegar isso daqui Deixa eu ver se está gravando normal também Também está gravando normal, né, velho? Ó, então está aí As premiações das caixas Que a gente vai pegando aí, tá? Beleza? Sucesso! E teve a skin aqui, né, galera? Teve a skin aqui que a gente conseguiu pegar ali Vamos... Aqui é para a gente poder estar pegando mais para frente, né? Temos com 75 pontos Não vou pegar agora não Cara, muito bom isso daqui, tá, galera? Beleza? Vamos ver aqui agora no... No roupeiro Essa skin que a gente ganhou agora, tá? Conjunto Não apareceu Beleza? Olha aí, galera Beleza? Olha aí o conjunto Do passe, tá? Esse daqui que a gente ganhou agora Beleza? Vou estar utilizando esse daí Depois eu mudo para o outro ali Eu gosto mais de utilizar aquela camiseta ali Sendo que tem outras aqui também, tá? É, tá na verdade 95%, certo? Então tá aí A gente vai ter que mudar também Na parte de fora aí, tá, galera? Beleza? Ó, fica bem bacana mesmo, né? Certo? Então o passe É uma coisa que eu tenho para falar para vocês Quando você compra o passe, galera Você ganha... É... Você ganha um cartão aqui de descontos Tá vendo, ó? Esse cartão aqui que eu utilizei Que é 5% de desconto O passe estava 55 reais, né? Eu paguei 48 reais, tá? No total aí Beleza? Paguei essa quantidade, tá? E ganhei já outro cartão Para a temporada de número 3 Mais isso daí Então uma coisa muito legal Que eu gostei desse jogo E o engraçado é que ele não sumiu Pode ser que eu possa estar querendo Comprar mais níveis aí E eu ganha... É... Eu ganho algum desconto aí Beleza, galera? Mas ele vai sumir também Com o tempo... Ai, garoto! Ganhei essas coixas Que maravilha Isso aqui foi de compartilhamento Tá vendo? Uma outra dica que eu passo Para... Ah, 4 dessas? Eu preciso de metal raro, cara Poxa vida Nossa, 4? Eu preciso do outro, cara Para poder estar fazendo Minhas armas, tá? Cara, parece piada Isso daqui, tá vendo? Vamos ver, vamos ver Vamos abrir outra caixa Para ver o que vai aparecer Uma outra dica Para quem está com problema De fazer essas missões De compartilhar Pelo PC Tá? Eu baixei pelo emulador No celular Dá para fazer normal, tá? Então qualquer coisa Você baixa pelo emulador E faz a missão De compartilhamento lá Deixa eu mostrar Para vocês aqui, ó Tá? Ó, agora veio o 2 Obrigado, tá? Certo? Essas missões aqui, galera Cadê? Que tem uma aqui, ó Cadê? Benefícios Eu já fiz ela Tá? Ah, essa daqui a gente ganhou também Beleza? Vou dar uma olhadinha aqui Tormento Essa daqui, tá vendo? Eu não estava conseguindo fazer ela Eu clicava em compartilhar E não ia Aí eu baixei pelo emulador De celular E foi, tá? Beleza? A gente precisa fazer isso daqui A gente precisa fazer essa missão, tá? Ó, programa, tá? A gente precisa fazer Em vez de estratégia Abrir o dispositivo portátil, tá? Tá aqui, né, galera? Ó, e tem um novo drone aqui também Para a gente poder estar Escolhendo aí e tudo mais, tá? Porém Não dá para a gente ativar aqui A gente tem que fazer a missão primeiro, tá? Beleza? Então vamos lá, então Eu vou clicar aqui, galera E vamos fazer primeiro Essa daqui do drone, tá? É... Rastrear missão Olha aí, ó Beleza, galera? Ela já indicou para a gente Aqui onde a gente tem que ir Certo? Então vamos lá Deixa eu clicar aqui agora no mapa Beleza? A gente vai fazer a bancada também De genética ali Mas vocês viram que eu vou ter que ir É centro de investigação, né? Ó, vamos lá então, tá? Eita pica Tentei na mão Vamos ver como é que vai ser Essa missão aí, galera Certo? Já considera deixar o likezão aí, tá, mano? Para fortalecer E outra Eu gravei já um vídeo Já sobre isso Tá? É... Ela vai ficar sozinha, né? Sobre os códigos Tá ok? Beleza? Ter os códigos aí Eu consegui aí A parceria, né, galera? Com o Down, cara? Que legal, tá? Deixa eu colocar a moto aqui, ó Jogaço Monstruoso aí Tá, galera? Eu consegui aí E com isso Liberou um código Tem até algumas missões Para eu poder estar fazendo Aqui, cara É muito difícil Eu fiz uma lá Mandei os vídeos Pedindo para eu gravar Uns vídeos lá Eu gravei, tá? Beleza? Agora onde que é Essa pega aqui, galera? Esse deserto aqui Ficou muito... É lá do outro lado? Deixa eu dar uma olhadinha Ficou muito... Nossa, a visão ficou muito feia Assim, né, galera? Beleza? Eu vou... Eu vou chegar com a motoca Até lá Tá? Eu vou cortar essa parte aqui Que a imagem está muito estranha, né? Vamos por aqui? Vamos lá Certo Chegamos É que eu acho Aquele aqui O Yang, tá? Salve, Yang Vamos trocar ideia com você Olha aí, galera Beleza? Então tá Liberou o caminho A... 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 Onde que está essa pega? Ah, não, não, galera Pera aí Deixa eu ver aqui O que a gente tem que fazer Tá? Que tá, mano Tem um pontinho bem ali Tá, galera? Deixa eu ver ali É, usa o drone portátil Ah, agora a gente consegue Tá utilizando Tá? Deixa eu vir pra cá Galera A gente abre isso daqui Tá? Beleza? Vamos ver se a gente consegue Ah, garota! Agora foi, tá? Olha aí Só que essa imagem aqui Eu não curti muito não, né? Galera Deixa eu ver se a gente consegue Tá subindo Tá? Ah, mano A movimentação é legal A movimentação é legal Eu só não sei o que a gente tem que fazer Beleza Destruímos Era isso mesmo que a gente tinha que fazer Tá, galera? Beleza? Ah, garoto! Caraca, eu gostei disso aqui Tá, galera? Do novo drone Beleza? Certo? Vamos lá, então É... Trocar a ideia Use o drone portado Pra destruir o gerador elevado Vamos lá de novo, então Beleza? Vamos colocar aqui, ó Certo? Tem outro ali Pra gente poder estar destruindo, né? Vamos lá dar uma olhadinha Eita, nós Eita, nós Tá, esse aqui a gente já concluiu Beleza? Ó, já tá destruído Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pra gente poder estar fazendo Aqui, ó Tem outro Tá? Peraí, deixa só Eu tenho que ver aqui Como é que faz direito Pra tá mexendo com ele, tá? Toma Pronto Use o drone portátil Já foi Tem mais um, tá, galera? Provavelmente Eu tô vendo ali mais um ponto, ó Deixa eu ver onde que ele tá Tá, galera? Caraca Que da hora, tá, mano? Eu tô vendo o pontinho ali Mas eu não tô vendo o gerador, tá? Beleza? Vamos caçar ele aqui Deve estar ali pra cima Deixa eu ver ali o pontinho ali Aqui, ó Tá Beleza, tá, galera? Aqui, ó Ah, achei Achei, 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 achei Eu acho que a gente tem que sair Com o drone agora, tá? Deixa eu sair do drone Aqui, ó, beleza? A gente vai trocar ideia Com o bonitinho manso aí, certo? Caraca Ainda tá o negócio aí, beleza? As conversas aí, recluta Mira, desafio de combate aéreo Tá? Então a gente tem outra missão Agora aqui pra gente poder tá fazendo Beleza? Deixa eu clicar aqui no mapa Aqui, galera, esse vídeo provavelmente Ué, por que não tá indo? Ah, oxi, não tava indo o negócio Esse vídeo provavelmente Vou lançar ali na terça-feira Na hora da live, né? Então vamos lá Ué, eu liberei esse local todo, tá, galera? Beleza? E tem outro vídeo aí pra eu fazer de farm Vai ficar um vídeo bem legal, mano Fazendo bastante farm aí, beleza? Deixa eu ver isso daqui agora Aí, perfeito, ali tá Caraca, tá longe ainda, galera? Deixa eu pegar Motoc aqui, como Tá essa tormenta aqui Feia do caramba, eu vou fazer o corte aqui Do mapa, tá, galera? Eu gosto de Ó, aí ficou bem do lado Aqui da área que a gente farma praticamente Eu acho que é aqui mesmo, tá? Não, não é aqui não Mas é uma área boa também, tá? Eu vou fazer o corte aqui Não, é aqui mesmo Não, não, aqui é outra área Tem uma área bacana pra gente poder farmar Eu gosto de... Ah, já chegamos já Eu ia fazer o corte, né, cara? É aqui mesmo, cara, a área de farm É aqui mesmo, beleza? Pegamos o atalho aí agora, beleza? Aê, garoto! Primeiro desafio, tá? Vamos lá Vasculhar agora Aí, carregou Tá, ele vai desequipar sozinho, né, galera? Deixa eu ver Completo com o combate aéreo Tá, a gente vai precisar pegar o drone, né? Deixa eu só dar uma analisada aqui Galera, gente Não sei muito bem o que é isso Vamos ativar o drone pra ver Tá? Conduza o drone É isso mesmo, tá? Pegar o drone aqui de novo Certo? Aí, garoto! Olha o drone, monstruoso! Vamos lá É, ingressa Vamos lá Conduza o drone até a aba azul Tá? Ficamos aqui Estamos na área Tá, e qual que é o objetivo? A gente precisa destruir aquilo ali, ó Pá! Eita, dói! Eita, dói! Tem que construir outros drones agora? Que bacana, galera! Que bacana mesmo Pera aí, vamos subir ele Ó Beleza Não destruiu não? Agora destruiu Eita, dói! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, que bacana Eita, nóis Eita, nóis Eu gravei um drone inimigos, galera Drones inimigos agora, ó Eita, pega, doideira Que isso? A gente passou por eles, hein, galera? A gente passou por eles aí, hein? Certo? Perfeito, perfeito Tem mais, hein? Tem mais, galera Como é que vai pra acelerar isso? Tem que acelerar não? Tô começando a ficar bom nisso aqui, hein? Ó Com certeza dá pra gente tá... Ó, ó, ó Ó a bomba Ó a bomba Foi não? Aê, garoto! Destrói tudo Que vai estar bom nessa pega Eita, nóis O drone já tá vindo Vem, drone Beleza Vem, 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 vem Aê, garoto! Pô, tem mais, tem mais, tem mais Esse daqui eles tão se mexendo, né, galera? Cadê eles? Tá muito longe, tá? O ruim que isso aqui Porque parece que eles são bem lentos Ele é bem lentinho, né? Aê Quebrou? Desafio Ah, terminou Ah, galera Tem o tempo Tem o tempo, cara Eu não tinha visto o tempo não, galera Tem o tempo, tá? Desafio, tá? Conduz o drone até a aba azul Tem o tempo, cara Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui dentro do tempo Vamos lá bem rapidinho Bem rapidão, ó Bem rapidão Não tinha prestado atenção nisso não, tá, galera? Beleza? Então vamos bem rapidinho aí Tá? Tem o tempo, cara Deixa eu ver aqui Se a gente consegue tá acelerando Tá? Como é que faz pra gente poder tá descendo isso aqui, tá, galera? Então vamos aí, tá? Ó, tem o tempo, tá? Vamos destruir isso aqui Beleza? Olha aí Vamos bem rapidinho agora então, hein, galera? Ó Beleza? Já joga o míssel ali, ó Ó lá Tá, galera? Nossa, mano Eu não tinha mesmo tentado esse tempo, não 1 minuto 14 Vocês viram, mano? A diferença aí, ó Já tô ficando profissional, hein, garoto? Já tô ficando profissional Aí já destruiu Tá? Virar nos drones aqui, tá, galera? Aí, beleza? Destrói ele, garoto Tem que ser rápido, mano Tem que ser rápido Ó, eles já estão ali, já 45 segundos Beleza? Deixa eu soltar o míssel Não tô nem vendo eles, cara Eu já tô atirando Aê, garoto! Tá vendo, galera? É que a primeira Eu nem me toquei no tempo Beleza? Nem me toquei no tempo É... Então a gente concluiu aí o desafio, tá? Missão Concluiu Concluiu a missão do... A missão do drone aqui Deixa eu ver Tá? Ó Perfeito É isso, tá, galera? Então cumprimos aí a missão do drone Então a gente consegue estar utilizando ele aí Normalmente, então É isso mesmo agora, tá, galera? Agora acho que a gente completou o tutorial A gente consegue estar utilizando ele aí Pra matar os um vício, por exemplo Tá vendo, ó? Só que ele tá bem fraquinho Mas bem legal Gostei Curti E aí? O que vocês acharam? Beleza, galera? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vamos fazer a bancada agora lá de genética, tá? Vamos fazer a missão aqui da bancada de genética, ó Bancada de genética Rastrear a missão Beleza? Programa... Ó, agora Vamos lá Deixa eu colocar aqui Cadê o mapa de novo? Acho que a gente vai ter que fazer essa missão aqui Galera Aqui, ó Tá? Perfeito Achamos, beleza? Galera, se tiver curtindo aí Deixa o likezão Pra fortalecer Que é sucesso demais Eita, pega, doideira Vamos que vamos Aí Gente É, aqui carrega rapidinho Eu tenho que fazer outra arma, tá, velho? Eu fiz o lança Tem um vídeo aí também no canal, galera É como que faz Pra tá ganhando O... Só aí tem lendário, tá? Ó, só tem uma arma lendária aqui, doido Tá, ó Essa daqui eu peguei agora Level 70 Agora faltam as outras Eu vou pegar a AK-47 do level 70, tá? Só que agora eu preciso farmar bastante Né, mano? Aí tá osso, tá, galera? Tá osso mesmo, tá? Beleza? É... E esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês Como é que faz pra pegar os itens aí Conforme a bancada e tudo mais Mais pra frente aí Eu vou trazer um vídeo aí Mostrando tudo certinho Como que funciona a bancada Beleza, galera? Vamos ver aqui como é que faz Pra gente poder estar liberando Ela primeiro, né? Ó, certo? Pra gente ver aí certinho aí depois Num vídeo futuro Entra nos grupos aí, galera Que tem a maioria das informações Que eu passo Que a gente vai descobrindo Que vem nos grupos aí Tudo primeiro, tá? O código aí, por exemplo Eu mandei nos grupos primeiro Pra todo mundo, né, galera? Porque o vídeo aqui Infelizmente no YouTube Eu não consigo postar toda hora, né? Um vídeo, né? Então tem vídeo aí Que é que nem eu Eu tô gravando esse aqui Na segunda Pra postar na terça-noite, tá? Quem tá no grupo já vai ver Tá, galera? Beleza? Olha isso daí Deixa eu ver Vamos ver se eu consigo publicar ali antes, tá? Porque eu já publiquei um vídeo hoje Aí eu no máximo assim Num canal, né, galera? Pra quem entende um pouquinho De canal aí Do YouTube Não pode postar muito vídeo Num dia só, tá? Olha aí Eita! Pera aí, pera aí, pera aí Eu não entendi isso daqui, não Eu ganhei uma... Opa! Equipamento Eu ganhei a mesma roupa, uai? Eu pensei que tinha ganhado uma roupa nova É... Tutorial Roupa resistente a frio, né? Ganhei uma roupa resistente a frio Vamos ver agora Se ele vai... Beleza? Roupa resistente a frio Tá, tudo isso daí Pera aí, rapaz Pera aí, eu acho Feminino Não Não, não, não Eu errei isso aqui, pô Informação Não Caramba, eu ganhei Resistente a frio Tomara que eu não tenha... Ai, galera Tomara que eu não tenha Eu já pensava Vai ficar estranho Acho que não, tá? Beleza? Ó Eu acho que agora a gente concluiu aqui Deixa eu ver se concluiu, tá? Beleza? Essa daqui é Roupa resistente a frio Tá? Programa de recebimento genética Tá? Uma semana depois a Alex contata Deixa eu ver essa daqui Tecnologia Informação da genética Rastrear missão Tá, galera? Ó, tá aqui, tá? Vamos ver se a gente vai precisar Fazer mais alguma coisa aqui Beleza? Senão eu já vou lá na base Lá Pra poder... Ó lá, refúgio É, a gente já fez A gente acabou de fazer isso daqui, ó Ah, não, não, não Mudou, beleza, galera? Vamos sair daqui, ó Vamos lá que eu... Pera aí, pera aí, pera aí Tá, a gente já entrou Eu tenho que ir lá fazer a bancada, tá? Cadê aqui, ó? Agora é ali embaixo, tá? Vamos lá conversar com ele aqui Ah, tá aqui, tá, galera? Eu tirei aqui o código, ó Código da porta É 32... 325 Deixa eu ver aqui, ó 3... Por que eu falo? Você não me falou código nenhum? Presta atenção, tá vendo, galera? Tem que prestar atenção 3, 2... Pera aí E 5, tá? Aí, galera Desbloqueamos, então Tá? Vamos lá, então, ó Aí, ó Chegamos aqui, tá? Aí, garoto Que agora vai Dessa pega Novo traje aí Bacana Vou trocar a ideia Com o bonitinho manso aqui, tá? Programa aí Certo? Beleza Tá, troca a ideia com você Certo? Processo Tá, vou colocar essa daqui Vai ter que selecionar tudo Tá, tá tudo em espanhol, né, galera? Beleza O jogo, acho que não vai sair Tradução, não, tá? Ah, ganhamos a bancada Tá vendo, galera? Ó Tá vendo? Vai Vai se apressar Fazer a bancada Antes do tempo Acabei de ganhar uma, galera Beleza É Eu mostrei lá O que que vem aqui agora Sei lá O que que vem aí, tá, galera? Tá vendo? Vai se apressar E você bonitinho também Que nosso tio vídeo já tem aqui Tá vendo? Foi fazendo a bancada aí, ó Ai, Deus do céu Pronto Devolvemos o traje Tá, galera? Beleza? É programa de genética Receber Receber o quê? Ah Vamos agora Colocar a bancada de trabalho Na nossa base Tá, galera? Mas eu sempre esqueço Como é que faz Pra sair dessa pega aqui, ó Aí, beleza? Vamos sair daqui agora E vamos lá na base Colocar a bancada de genética Tá vendo? Galera Parabéns pra você que assiste O vídeo todo Tá, mano? Beleza? Olha o sucesso Vamos lá agora Já tá carregando aqui Tá? Ah, mano E mais o O O O Galera Nossa, mano O grande rico, mano Foi Mano do céu Rico do céu O rico que patrocinou Aqui, tá, galera? O passe, tá? Beleza? Esse passe que eu comprei Aqui agora O rico que mandou O O O O O O valor aí do passe, tá? Pra poder estar comprando Ele aí Mostrando este conteúdo aí Para vocês Beleza, galera? O grande salve aí pro rico aí, mano Tá na nossa camp Aqui também, tá? Ó, cadê ele? Ó, o rico Vamos ver se ele tá online Tá? Ele não tá online Ó, a galera aqui, ó A casquinha SK O É, vórtice Né? Ó aqui, ó O rico Cadê ele? Ó, cadê? Ó o rico aqui, beleza? É, mano O grande e rico na área Não pode ver informações Entendeu? Putou? Só ele Que bonitinho, mano Não deixa a gente ver, não Beleza? E agora sim Ah, tem a nova roupa aqui também Eu nem tava usando ela Tava usando aquela outra lá Que eu tava agora Essa é do passe, né? Hum O problema Essa bancada aqui Eu vou tirar Ela quase não Não, eu não utilizo Essa bancada aqui, galera É Deixa eu Tira essa bancada aqui Eu vou colocar essa Bancada genética, tá? Ó Aí Eita, nós Que ficou Essa cara é gigantesca, tá? Vamos colocar ela aqui agora Certo? Olha Olha o tanto de coisas Que ele te ganhou Só de colocar ela aqui, galera Ah Foi a premiação Tá? A gente ganhou aqui agora, tá? É Encontre Alex É Comerciante Tutorial Roupa resistente Vamos ver isso aqui, ó Vila grande É lá Peraí Opa, tutorial É frio O que é isso aqui, ó Tá? A gente tem que Conversar ali de novo Mas vamos ver isso aqui Ó Elaboração genética, tá? Re Genética Transcrição de genes Aqui a gente tem 4 Genes ativo Fase de genes ativos, tá? Defensivo Ex-dominante Aqui a gente tem O defensivo Né? Defensivo Defensivo Tá? Esse aqui o poder de ataque E defesa Tá? Vista breve aqui Beleza? Aumenta dano Golpe crítico Os mais raros Beleza? Os azuis E são todos Deixa eu ver isso aqui Beleza? PV máximo Tá, galera? Deixa eu ver Esse aqui PV máximo PV máximo É a mesma coisa, né? 71, 92 Todos são a mesma coisa, tá? As chances aí que a gente tem É Ah, não Esse aqui, ó Já é de dano Tá vendo, ó? Esse aqui aumenta o PV Armadura Aumento da armadura Resistência a dano, tá? Beleza? Resistência Aqui é resistência Genes ativo Tá? Armadura Aumento da armadura Resistência Esse daqui Já são as habilidades ofensivas Tá vendo, ó? De dano Aumenta dano Bomba Tá vendo, ó? Molotov Granada Tá vendo, ó? Beleza? E esse daqui já são Os de ataque e defesa Né, galera? Olha esse daí O dano Golpe crítico, tá? Caraca, bacana, hein? Galera Aí aqui a gente agrega Vai custar 4 desse daqui Tá? E aqui é o material A quantidade de material Que precisa Tá vendo, ó? Precisa de 44 Desse daqui, ó Deixa eu ver se a gente Adiciona ele aqui, ó 44 E vai mudando Tá vendo, ó? E vai mudando, galera Ó, a gente coloca Isso daqui E vai mudando Olha só E vai mudando Essa pega, tá? A gente pode estar colocando Esse daqui Ó, esse daqui Tá? Olha aí, ó Beleza? Isso aqui eu não vou estar Utilizando, não Deixa eu ver se eu consigo Colocar outro Esse aqui Sempre couro Esse aqui eu tô farmando Bastante Tá? E olha esse daqui Eu vou colocar É, vai esse mesmo Tá vendo? Não dá pra gente Colocar outro, ó Pra falabilidade Vai mudando ali, ó E criar Vamos criar um aqui, galera Pra gente poder ver O que acontece aí, tá? Agregar rápido Pior que eu preciso Desses materiais aí Mas vamos que vamos, ó Agregar rápido Ah não Esse aqui Esse agregar rápido ali, galera É pra poder colocar Os itens aí Aleatórios Tá vendo? Mas eu não quero isso aqui não, ó Deixa eu colocar Isso Tá? Esse material Pra precisar Tá? Esse aqui, ó Tá? Aqui Também 40 É, deixa esse daqui Tá, galera Aqui a gente tem que colocar Em criar, tá vendo? Vamos colocar agora Em criar Pra ver o que vai acontecer Que a gente vai ganhar Beleza? Aí, tá nóis Cala, esse Qualificação 74 Tá? Viu normal Viu normal Viu normal Viu normal Isso daqui, tá? Beleza? Vamos colocar isso daqui agora Pra poder ver isso daqui, tá? Selecione os genes A gente ganhou isso aqui agora, né? Que a gente acabou de fazer Seleciona um primário, né? Vamos colocar esse daqui Tá? Então a gente colocou Beleza? Não pode trancar E seleciona os Ah, os genes secundários Ah, entendi Isso aqui, galera Isso aqui é pra gente Poder estar combinando, né? Deixa eu tirar isso daqui Tá? Gênes ativos A gente não tem nenhum Aqui, ó Agora Agora tá certo, tá? Beleza? É aqui que a gente tem que Poder estar adicionando Tá vendo? São 4 tipos de genes aí Pra gente poder estar colocando A gente ganhou esse daqui, né? Beleza? Agora vamos fechar Isso daqui E vamos ver a outra missão ali, galera Nossa, o vídeo já deve estar ficando Bem longo já, né? Mas vamos lá Deixa eu ver se liberou essa parte Ó, liberou essa parte aqui agora Tá vendo, ó? A gente consegue clicar Aqui agora, tá? Beleza? Vamos fazer essa missão aqui Pra gente poder estar finalizando Beleza? Vamos lá E se tiver alguma dúvida também, galera Deixa aí nos comentários E nos grupos aí Entra, tá? Pra gente poder estar conversando aí E... E debatendo um pouco mais Sobre essas novas habilidades daqui Beleza? É, garoto Deixa eu ver aqui se tá muito próximo E eu vou fazer também o vídeo Deixa eu tirar essa Colocar aqui, tá? Opa, lá Vou fazer o vídeo dos melhores locais de farm Tá? Beleza? Eu já mandei Por isso que eu tô falando Eu já mandei nos grupos aí, galera O vídeo com os melhores locais de farm Tá? Cadê o rapaz que ele te ganhou agora do passe? É essa? Não, não é essa, né, galera? É o conjunto Cadê? Deixa eu ver aqui onde foi que ele te ganhou agora Essa daqui, né, galera? Ó, aí Tá certo agora, beleza? O do passe ali Não tô encontrando Eu vou montar uma AK-47 agora, né? Eu tô utilizando essa metralhadora Muito boa, tá? Muito boa mesmo Porém, chega Chega Tô precisando de um AK-47 Tira mais dano Carrega mais rápido Tá? E eu vou aproveitar agora Que eu aprendi o esquema aí Pra poder fazer só item lendário, né, galera? E agora é só sucesso, né? Beleza? Vamos pegar a caixa aqui agora Certo? Deixa eu ver se a câmera não tá travando Caraca, que milagre A câmera não travou, tá? Ó, equipamento de revestimento A gente ganhou Tá? Entrar no laboratório Beleza? Eita, pega Eu acho que era pra eu ter colocado a roupa aqui agora, né? Alex Eu tô com ela já, galera? Será que ela já veio automaticamente? Peraí, peraí, peraí Tempo Encargo de posto avançado, né? O SK tá mandando aqui pra mim, tá? Beleza? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, galera Certo? Vamos lá Tem um tempo aqui, né? Vamos ver Beleza Pegamos isso daqui Por onde a gente tem que ir agora Banda de Dark Tá? Guiando sobrevivente Queremos Aqui não dá pra gente poder estar entrando Tá? O que tem isso aqui? Aí, não Não se pode respirar Deixa eu sair daqui, galera Roupa de frio Cara, deixa eu ver aqui a mensagem aqui, tá, galera? Lácteos Peraí, não tá vindo ali agora Ô, cara, bola Alex Que é a hora de estar Lugar de experimento, né? Roupa resistente Cadê o Alex aqui? Aqui, ó Beleza Aí, garoto Beleza Agora sim Vamos lá Essas missões tem hora aqui que dá um Ele não tá com roupa de frio, não Você é opção, né, meu doido Beleza? Outra vez sem respirar, né? Vamos lá Roupa resistente é frio Trocar ideia com ele Beleza Tá? Por onde que a gente tem que ir, mano? Beleza? Eu tô todo perdido aqui, velho Por onde a gente tem que ir? Deixa eu vasculhar a casa aqui Tá? Aqui não tem nada Vamos vasculhar aqui, galera Se eu não achar nada Eu vou ler ali o negócio ali, tá? Deixa eu ler o negócio ali pra mim Pra me encontrar Eu não tô entendendo nada Aqui nessa pega, tá? Aí, galera Eu... Aqui, ó Cliquei ali Tente acertar pra... A vira Pra mexer a vira Deixa eu ver isso aqui, galera O que a gente tem que fazer A gente tem que fazer nessa pega aqui Tá? Era isso Ah, era isso Tá, galera Beleza? Eu acionei ali pra atirar, né? Beleza? Vamos ver aqui agora Tá, a gente tem que descer Certo? Aí, chegamos aqui na área Tá aqui de novo, né? Fala com o Alex Não entendi muito bem isso aqui não Tá, galera Beleza? É... Finalize Laboratório, né? Vamos sair daqui Vamos finalizar então Era isso? Sair do laboratório? Deixa eu ver Era isso mesmo Tá, vamos finalizar Missõezinhas Nada a ver O cara fez um mapa desse Só pra eu... Fazer isso Então é isso, tá, galera Vamos ver aí, ó Vamos sair Essa câmera não travou, não Tá Opa, resistente É frio Conversa com o Alex Sair aqui de novo Cadei aqui com ele aqui, tá? E perfeito, tá? Completou Completou Era isso, tá? Beleza? Rapidão Pensei que ia ser mais difícil, tá? Eu cheguei aqui, ó É... É, já foi Tá vendo? Rapidinho essas missões Essas missões secundárias, ó A gente ganhou também Mais um traje Mais uma roupa aqui, tá vendo? Olha lá Aquela roupa de frio Acho que é alguma dessas aqui, tá? Acho que é essas aqui, né? Roupa de frio Não vou colocar nada não A gente acabou de ganhar Tá? E eu vou finalizando também por aqui, cara Nossa, mano O vídeo ficou bem longuinho Tá 35 minutos rodando ali Beleza? Ah, roupa de frio A gente tá utilizando aqui agora, tá? Eu não quero usar ela não, pô Ganhamos uma roupa de frio aí É que vai vir um mapa aí de frio, né? Ó, skin também bacana, hein? Beleza? Então tamo junto aí Obrigado pela parede de todo mundo aí Não vai embora pro likezão não Deixa o seu likezão pra fortalecer aí Grande abraço E fui! Não vai embora num assado Um bako É uma porta Um abraço É uma porta Obrigado.